A nossa vida só parece que tá fácil. Engatamos uma bela sequência ali atrás com algumas vitórias seguidas, conseguimos passar de fase na Carabao Cup, numa atuação espetacular do nosso Leeds contra o Everton, mas aqui na Premier League não existe refresco, é uma pedreira atrás da outra. E por mais que a gente esteja fazendo uma campanha muito melhor do que a gente imaginava ser possível, ainda não é o bastante pra ficar tranquilo. Os primeiros colocados já começam a ficar meio longe e a gente já tem uma decisão aqui hoje. Leeds United contra o Wolverhampton, o time que ganhou da gente no primeiro turno com o Raul Jiménez fazendo 3 gols logo nos primeiros 15 e 20 minutos. O Wolves com 30 pontos e perder dele está completamente fora de cogitação. A gente ia estacionar nos 33 pontos, os caras iam abrir 10 de vantagem e a gente não quer isso de jeito nenhum. Pare o duríssimo, mas o Bielsa já assistiu aquele jogo umas 15 vezes e já sabe muito bem o que fazer para tentar coisa melhor hoje. Antes disso, um rápido balanço aqui no primeiro turno, porque essa rodada contra o Wolves é a que vai abrir o segundo. 19 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 32 gols feitos, o que deixa a gente com uma média normal ali para o nosso tamanho e para a nossa campanha, mais 30 gols sofridos, o que é horrível para as nossas pretensões. Vocês lembram? Levamos 3 do Leicester lá na estreia, 3 do Wolves, 5 do Chelsea, 3 do Everton naquele jogo com os nossos reservas antes da Carabao Cup, vários outros em que a gente levou 2 ou pelo menos 1 gol, até agora a gente só passou 4 jogos sem sofrer nenhum. Aston Villa lá atrás, o Brighton também lá atrás, o Crystal Palace e no último episódio o Brentford. Não por acaso, são todos os times que estão na parte de baixo da tabela. Aston Villa em 13º, Crystal Palace em 15º, Brentford em 17º e Brighton em 19º. Quer dizer, temos coisa para comemorar? Com certeza sim. A nossa previsão era de algo entre 18 ou 28 pontos e a gente fez 33, tá? Excelente. Mas ainda assim, também é óbvio que a gente tem muita coisa para melhorar e vamos em busca disso. Dela Cruz surpreendendo aqui na lista de artilheiros da Premier League com 9 gols até agora, quem lidera é o Salah do Liverpool com 14. E a nossa dupla de ataque aqui entre os melhores passadores, Vargas com 7 assistências, Augustin com 6. Um pouquinho mais embaixo ali tá o Taylor com 4. Mas para esse jogo aqui contra o Wolves não vai dar para usar os dois não. Primeiro por uma questão física, o jogo contra o Arsenal foi no dia 24, agora no dia 27 tem o Wolves, logo depois no dia 30 já tem o Brighton e além de tudo, logo no dia 2 de janeiro já vamos ter um jogo pela FA Cup. Não dá para jogar todo mundo o tempo todo, eu quero o Augustin a ponto de bala para pegar o Brighton lá na casa deles na próxima rodada, então poupar ele aqui vai ser a melhor opção. E o outro motivo é por estratégia para essa partida mesmo. Como eu disse, o Biel se assistiu, re-assistiu, re-re-re-assistiu um monte de vez esse jogo contra o Wolves e chegou a algumas conclusões. O nosso erro lá no primeiro turno foi, primeiro, ser confiante demais, querer atacar demais logo de cara, não valorizar a bola e arriscar demais em alguns passos. E segundo, não ser tão firme como a gente podia ter sido na marcação, principalmente pelos lados. Porque por mais que os pontas do Wolves fossem uma preocupação nossa antes do jogo começar, com bola rolando a gente não conseguiu parar eles tão bem. Dessa vez então, vai ser tudo diferente. Os caras fizeram da nossa vida um inferno lá na casa deles e agora chegou a hora da gente fazer a mesma coisa com eles aqui na nossa. Os nossos laterais ficam mais presos, o nosso meio de campo fica bem fortalecido, vamos ter muita força e muita velocidade pelos dois lados do nosso ataque e ali pelo meio vamos tentar juntar todo mundo para valorizar mais a bola, não perder tanto ela, não tentar esticar tanto assim os nossos passes e sempre que possível levar perigo pelos lados. Concentração de gente por dentro, valorizar a posse de bola, criar chances e sempre que precisar, opções de força e velocidade pelos lados. No papel, praticamente um 4-2, 4-0, sem referência no ataque, porque o Vargas também vai participar muito do jogo ali na intermediária ofensiva. Bravo, Philips, Berardi, Cooper e Taylor, Milner e Brown como dupla de volantes, Roberts na direita, Alioski na esquerda e ali na frente o De La Cruz se mexendo por todos os lados e se aproximando muito do Vargas. Banco de Reservas, Meliê, Dalla, Sheffield, Tom Clique, Lukman, Harrison e Augustin é revanche contra o Oves, vamos com tudo! Banco de Reservas, Meliê, Dalla, Sheffield, 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 Sheffield... A lead to kick off... A lead from Manchester City, 7 minutes played... 1-0! Alain McInerly keeping his fang up today... He's got some room out here in the wide position... And that's broken out by the defender before the cross could come in... And then slipping it through... Excellent work with the keeper... Coldkeeper out of position... O que é isso? O que é isso? E quando ele veio, ele foi superbamente tomado. Eles estão absolutamente amizados com a forma que eles têm o lead aqui. Ele tomou a chance com absoluta precição, Alan. Não foi um fácil, Martin, mas ele fez isso. Boa sorte aqui, novamente. Robins. Um espaço para ir em frente com a bola. Ele vai ter uma chance com a bola. É uma oportunidade de exter essa consciência. A posição ser vulnerável. Quando eles já gostaram, agora eles precisam de aceler. Sim, é difícil acreditar que esse jogo vai der. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Outro E aí O que é isso? . Grande vitória! Posso até estar enganado, mas eu acho que os caras não tiveram simplesmente nenhuma chance de gol nesse segundo tempo, hein? Dela Cruz e Vargas funcionando muito bem ali por dentro, também tivemos aquela concentração que a gente queria na faixa central, para depois abrir para alguém passar voando pelos lados, e o gol que resume esse Leeds, né? Golaço do Milner de fora da área, e na comemoração ele foi correndo lá para o banco para abraçar o Bielsa. Simplesmente espetacular tudo o que aconteceu nesse jogo, nessa nossa revanche. Para quem estava com aquela derrota por 3x1 engasgado até agora, acho que já está mais tranquilo, né? É isso aí, Leeds é gigante e estamos na briga. Vitória nossa aqui para cima do Wolves, vitória do City contra o Chelsea, empate do Arsenal fora de casa no Clássico contra o Tottenham, e uma rodada espetacular para a gente. 36 pontos, só há 4 pontos do Wolves que está em sexto, e uma sensação cada vez maior de que dá para brigar por competição europeia, sim senhor. Ali no topo da tabela, o Liverpool disparou, duelo de líder contra vice-líder, e vitória fora de casa contra o United. E, agora que para a gente, de nada vai adiantar essa super vitória para cima do Wolves, se a gente não ganhar também no Brighton, né? Foi difícil ganhar deles lá atrás na terceira rodada, 1x0 magrinho com gol do Roberts, e agora ainda vamos ter que usar vários reservas, o que preocupa a gente ainda mais. Para animar as coisas um pouquinho, o Wolves recebe o City, e o Arsenal e o West Ham vão se enfrentar lá no Emirates. Todo mundo pode se complicar, perder ponto, então vamos tentar fazer a nossa parte por aqui. Brighton vem num 4-2-3-1 aberto, com velocidade pelas pontas, e a gente vai no nosso 4-3-3 mesmo, com muita gente nova. Melia no gol, Dallas começando um jogo pela primeira vez, depois de dois meses machucado, ele já tinha entrado durante a nossa vitória contra o Wolves, Garcia e Cooper na zaga, Taylor na lateral esquerda, Philippe de primeiro volante, Brownie Click na frente dele, Lukman na ponta direita, Augustano comando do ataque, e Harrison na ponta esquerda. Banco com Ward, Berard de Boque e McCalmont, Shackleton Allen e Parrott. Thank you, enjoy the game. Take it for the referee, John Kever, Augustan. That's the ball out wide with time to assemble. Oh, 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 oh. Showdown, and into the net, by the coast. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. E eles estão aqui novamente, obrigado a Alain McInerly. Promissão de play de Alain McInerly. Brown. Alguestem. Um bom ataque para o Alain McInerly. . 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 Você está no seu destino em estas circunstâncias, e ele foi. Eu acho que isso é o que você pode dizer como um consolador de gol. Exce um ataque em play aqui. Não tem que ter posicionado. A oportunidade agora. E aqui ele é! É um outro gol, mas eles vão ficar em fronte. E agora o valor do seu posicionamento. Eu não acredito que em sua carreira, ele nunca teve a mais grande chance em escorrer. E aí Grande atuação nossa. Primeiro gol do Lukman com a camisa do Leeds, participações fundamentais dele o jogo todo, dois gols do Brown, tudo certo. Único problema? Mais um gol sofrido. Tá quase impossível passar um jogo de Premier League sem sofrer um golzinho. Inacreditável isso. Melhor defesa da Championship na temporada passada e essas complicações todas nessa. Enfim, pelo menos vieram os três pontos e em grande estilo. Maravilhosa vitória nossa e maravilhosa derrota do Olves contra o City. 3x0 pro time do Guardiola lá na casa do Olves e agora a gente já tá mais perto da sexta colocação também. Sempre vale lembrar vocês, os quatro primeiros vão pra Liga dos Campeões, o quinto vai pra Liga Europa, mas o sexto e o sétimo também sempre tem chance de pegar alguma coisa, porque geralmente é um time dessas primeiras posições aí que ganham a FA Cup e a Carabao Cup e aí sempre abre vaga pra quem vem na sequência ali da tabela na Premier League. E, claro, outra chance que a gente tem é pelas Copas mesmo, ganhando a FA Cup, conseguindo um lugarzinho direto na fase de grupos da Liga Europa ou ganhando a Carabao Cup, que dá um lugar lá nos playoffs iniciais dela. Na FA Cup, vamos estrear agora contra o Ypswich Town, um time que o Bielsa adora falar o nome, e na Carabao Cup, uma pedreira absurda. Tá vendo ali contra quem é, né? Como são semifinais, do Elogida e Volta ainda por cima, pra dificultar ainda mais a nossa vida e diminuir a chance de uma surpresa acontecer. Início de janeiro, janela de transferência de meia temporada aberta e o Forchal já foi lá pro Norwich. Não vai dar tempo de trazer reforço nenhum antes do jogo de agora da FA Cup, mas logo logo a gente com certeza vai precisar ver isso. Se vocês quiserem, fique à vontade pra deixar suas sugestões de nomes possíveis de reforço aí nos comentários. Não vamos com força máxima, máxima aqui, porque não deve precisar, né? Mas também vamos usar algum dos bão, porque a gente fez uma campanha espetacular na FA Cup da temporada passada, queremos repetir a dose nessa e tropeçar aqui, tá completamente fora de cogitação. 3-1-4-2 com o Mellier, Dallas Berardi e Eric Garcia na zaga, Milner de primeiro volante, além de Alacruz na frente dele, Roberts na direita, Alioski na esquerda, porque o Harrison sofreu uma lesão no último treinamento e vai precisar ser poupado aqui hoje, Vargas e Parrott no ataque. Banco de reservas, Shaughness, o goleiro Ward já saiu por empréstimo pro Real Betts, Debok, McCalmont, Alan Brown, Sheckleton Click e Augustin. Vou deixar vocês com o jogo aí e no próximo episódio a gente já vem com as semifinais da Carabao Cup contra o Manchester City e todas as outras emoções da Premier League pra vocês. Aliás, Belsa, contra quem é que a gente vai jogar agora mesmo? Até o próximo episódio. E aí Me dou aí por derrota. Thank you. Enjoy the game. It's going to be more defensive. I think he's a bit fearful of the opposition. It doesn't look that way, doesn't it? Tony likes to try and convince us that those full backs are going. Saw it coming, padded out, good work. He might have put his teammate in here. What's the keeper to be? Well, when you click the inside of the post, the goalkeeper has got no chance. That was certainly the case here. Let's see the replay now. That's a decent stop from the goalkeeper. Now he wants to take them off. That's a corner for late United. Oh, they lost the ball. Oh, they lost the target by quite a lot in the end. Still searching for an equalizer. This is going to be a goalkeeper. That's a good one. This is going to be a good one. This is going to be a good one. He's looking to be properly against one. The corner's taken. O que é isso? 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 O que é isso?